Qual foi a maior cagada que tu já fez no palco assim, que porra, ali que tu possa se lembrar, que porra, deu tudo errado e porra, tu falou, puta malandro, alguma cagada assim, que tu esqueceu o texto, tu tava no imbalo. Cara, já, já, esse espetáculo mesmo, vocês foram maravilhosos, me deu um branco, é um espetáculo ainda muito caçula, eu tô na minha 15ª apresentação, então, e ainda assim, o texto é meu, então eu tenho um domínio, mas teve um momento que eu falei assim, gente, eu esqueci completamente o que eu tenho que falar agora. Puta, isso é horrível. É horrível, porque a pessoa, a plateia, acha que faz parte do espetáculo e não faz, é só um desespero que você tá naquele momento, mas voltei, rapidamente. Lembrou? Lembrei. E teve uma vez eu fazendo o Falando a Veras no Teatro do Leblon, faltando, sei lá, 10 minutos pra terminar o espetáculo, eu falei, eu preciso sair pra mijar. Tu falou. E saí, porque ou eu ia mijar nas calças e saí. Quando eu voltei, a plateia, falei, gente, isso não faz parte do espetáculo, as pessoas achavam, isso é verdade, me perdoa, eu nunca mijei tão rápido pra deixar vocês aqui esperando, porque ficou tocando uma música, luz, mas olha isso, o negócio de fazer monólogo é foda. É complicado, você não tem a quem recorrer, né? Você não pode recorrer a ninguém, você não pode ficar doente, você tem que mijar antes. E tu gosta de brincar quando alguém levanta e no meio do show a pessoa levanta e vai no show. Essa deixa aí a gente nunca pode perder, né? Essa é fatal, né? Se você enxerga, a não ser que você esteja num momento muito crucial do texto, que pode te desconcentrar também. Sim, sim. Mas se tiver num momento relax e a pessoa levanta na tua frente, é uma deixa. Não gostou. Então chega atrasado, vem chegando o casal, o show já tá rolando aí no paro. Que é um clássico também, eu falo, quer que eu volte, quer que eu vou pro início? Aí você fala, porra, como é que foi, estava no motel, chegou cansado, chegou babando. Atrasou. Agora o Antônio Fagundi, meu irmão, eu fui ver a peça dele agora, muito boa a peça dele lá. Baixa terapia. Se chegar lá nove e um, não entra... É, ele é conhecido também por isso, né? O Fafá, ele é muito rígido com o horário. Eu super entendo o argumento dele, inclusive ele deu um argumento outro dia se defendendo de uma confusão que teve... Deu até a polícia lá, porra. Deu uma confusão que deu a polícia lá. É, deu a polícia. E aí ele foi pras redes de uma maneira muito simpática, inclusive, dando um exemplo que eu falei, hum, me pegou, porque esse argumento... Primeiro que ele tem razão, né? A peça é nove, é nove. A gente é que fala, dá dez minutos aí, deixa o pessoal chegar... Às vezes tem fila na bilheteria, às vezes tem que contar essas coisas. Tem a tal da pipoca, tem o trânsito do Rio, de São Paulo, tem tudo isso. Mas no frigir dos ovos, ele tá certo. Peça é nove. Ele tá certo. Porque a maioria não atrasa. Então tem um monte de gente já na plateia às nove horas. Sempre na Broadway começa às oito horas em ponto. Começa, em ponto. Em ponto. Em ponto. Mamma Mia é em ponto também? Como é que é o negócio? Não, às vezes, assim, como tá muito cheio, a gente tem essa organização, que lá fora eles estão tão organizados com essa coisa, que não tem essa coisa da fila, do curso. Já chega, já tá com o ingresso comprado, já entra aqui, já tem... E aqui, às vezes, não tem esse preparo, né? Sim. E aí, porra, você atrasa às vezes um pouquinho, dez minutos, quinze minutos, mas... É, e é quase que virou uma... É meio de praxe, né? É de praxe, exatamente. A gente acaba atrasando. Então, assim, quando o Fagundes... O errado não é o Fagundes. Não, não, não. Ele tá pedindo pra chegar... Ele é um acordo que ele faz com a plateia, isso é conhecido há durante anos. E ele deu um exemplo muito legal, que ele falou assim, você se atrasa pro voo? O voo sai na hora. O voo sai na hora. Um voo que sai na hora? Exatamente. Sai na hora. Por que que a peça de teatro não pode começar na hora? Isso, boa. Eu falei, cara, que boa comparação. É verdade. Porque quando você vai pro aeroporto, você fala, eu tenho que ir pro aeroporto. Eu tenho que chegar uma hora antes. Eu tenho que chegar uma hora antes, eu tenho que despachar a mala, ainda tenho que fazer um xixi, eu tenho que tá lá. E você fica, às vezes, uma hora no aeroporto. É, sentado lá esperando, é verdade. Então é um bom exemplo também pra gente pensar.